Tudo pronto para os 90 minutos finais deste duelo das quartas de final da Copa Brasil. Emoção não vai faltar, Caio Ribeiro. É dia de conhecer um semifinalista, Tiagão. Ninguém vai passar sem fazer um grande jogo. Tchau, tchau. 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 Ele mexeu na bola, o jogo começou. Vai levando a bola para o ataque. Denis. Bola dominada na ponta. Chega na dividida. Lucas. Cavani. Jogo pela lateral. Ibrahimovic. O time ganha um lateral por ali. Enxergou Cavani, cruzou. A zaga leva a melhor e fica com a bola. Fui embora pela linha de lado. Apenao. Horsão. São. É donor. Para o cair. Jogo. Cairão. Cairão. Jogo. Cairão. SilhetTom Theああ. Cairão. uns creiço. Cairão. Tudo está. Cavani, Lucas, Ibrahimovic, interceptação na hora H, era um lance muito perigoso. Cruzamento com açúcar, no caixão e foi pra fora, no corpo. Cavani, Lucas, tentou abrir o jogo. Tênis. A marcação não chega, ele vai avançando. A bola saiu, lateral marcado. Pegou de boleiro, a zaga faz o corte. Cavani. Saiu a bola, é tiro de meta. Passou pertinho e a gente vai ver de novo. Olha o replay pintando aí. Ele enxergou o híbrido e acertou um passe sensacional. Saiu a confusão. Gol, 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 gol. Nada de 0 a 0 hoje. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Gol. Gol importante porque o jogo está equilibrado, Caio. Equilibrado e ruim, Thiago. Não vai ser surpresa nenhuma se o 1 a 0 continuar até o final. A arrancada é boa e é perigosa. Bateu. Olha o gol. Gol. Para empatar o jogo. Eles vão jogar em vantagem agora, Caio. O que muda, hein? O adversário vai se mandar para o ataque, Thiago. É tentar encaixar um contra-ataque e matar o confronto. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Vamos ver o gol por um outro ângulo. Lucas. Ibrahimovic. Mota. Até onde ele vai com a bola, hein? Fanta. Subiu de cabeça. Gol. 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 E o placar somado está empatado por causa deste gol, Caio. Ainda falta muita coisa, mas esse gol dá moral, Thiagão. Só não pode relaxar. Olha, o técnico vai ter que trabalhar o posicionamento defensivo. Ele está tendo muita liberdade para cabecear. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó. E você quer ver o gol por outro ângulo? É. Vamos lá. Tocou de volta. Olhou para a área. Vai cruzar. Afasta o perigo. É só bater para o gol. Chegou firme a defesa. Bateu para o gol. É caixa. Gol. Jogo empatado. Um gol importante que coloca o time à frente no placar somado. Tiagão, pelo que a gente viu até aqui, o jogo ainda está em aberto. Agora tem que ter calma para segurar a vantagem. Chegou. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Jogo empatado. Outra vez. A partida é interessantíssima. Fim de um primeiro tempo muito movimentado. Quatro gols. Dois a dois. Valeu a pressão do time da casa no final do primeiro tempo. Gol de empate saiu. E isso muda completamente o jogo para a etapa final, Tiago. Vai ficar bonito. E o jogo recomeça a hora do segundo tempo. E o jogo recomeça a hora do segundo tempo. Ibrahimovic. Olha o gol. É falta. Nenhuma dúvida. Pegou o goleiro com tranquilidade. Tem espaço para o cruzamento. Vai ser cobrado um lateral por ali. Devolveu rapidinho. Veio o chute. Aí fica fácil para o goleiro. Aí o divisão querendo participar. O jogo está parado. O árbitro confirma o impedimento. O técnico mexe no time para buscar a vitória. O técnico mexe no time para buscar a vitória. Balcone. Pode sair a jogada pelo meio. Tem espaço. Tentativa do gol. O gol não sai. O jogo continua empatado. Ibrahimovic. Balcone. Uma tabelinha das antigas. Vai levando a bola para o ataque. Lucas. Cavani. 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 Boa tabelinha. Abriu o jogo na lateral. De boleio. Foi para fora. Mas saiu por muito pouquinho. O técnico tenta uma substituição. O jogo está indefinido. Passe de cabeça. Balcone. Tênis. Se jogar na área é perigo. O Bandeirinha está dando escanteio. O time tem um jogador descansado em campo agora. O técnico ainda acredita na vitória. O time pelo menos está insatisfeito com o empate. Mas está difícil conseguir o gol. Tem que lamentar e muito esse erro, hein? Faltou frieza para aguardar. Vai fazer falta. Eu acho que ele tirou o olho da bola antes do cabeceio, Thiago. Por isso que acabou desperdiçando a chance. Tênis. Tênis. Cavani. Bola para fora. Tiro de meta. Se a bola fosse no gol, não sei não, hein, goleiro? Olha o replay aí. Tênis. Tênis. Foi falta. E o juiz marcou. Cabe um cartãozinho aí, hein? Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim. Horroroso. Não faz muito sentido dar um carrinho assim, né, Thiagão? É pedir para o árbitro marcar falta. Não tem jeito. Não tem jeito. Mandou para o gol. Olha o gol. Que hora para marcar o gol. Fantástico. Que gol importante. Agora o jogo vai ser outro. Foi uma conclusão alta. Completamente fora do alcance do goleiro. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. E olha, deve ser o gol da vitória, Caio. Saiu um momento importantíssimo do jogo. Com certeza, Thiagão. Que perigo! Afasta o perigo. Vale tudo na disputa da bola. Balcone bateu direto. Uma pancada em cima do zagueiro. Escanteio marcado. Uma chance de bola parada no finalzinho da partida. Time ganhando e festa incrível na arquibancada. Tá muito bonito, Caio. Tá lindo, Thiagão. Até a gente fica empolgado aqui na cabine. A torcida tá carregando o time no colo pra mais uma bela vitória. E acabou, hein? O árbitro apitou. E eles conseguiram a classificação, Caio. Porque foram melhores em campo. O resultado foi merecido. E nós vamos ficando por aqui. Grande abraço aí pra todo mundo. Tchau. Tchau.